Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Galerinha, o vídeo de hoje vai ser RPD Orbita aí Todo mundo tá mandando mensagem nos comentários dos vídeos, no privado, no Instagram Que essa RPD, ela tá maravilhosa, que é a melhor mira de ferro do jogo Eu ainda não joguei com ela, vou equipar aqui agora E simbora, todo mundo assistiu, porque quem não pegou e tá com vontade de pegar também E é isso, simbora Aprimorei ela aqui já, vamos ver uns acessórios Eu vou pegar a sacada rápida, empunhadura E vamos ver mais um aqui Vou botar uma coronha, ou um varadão Vou botar uma coronha mesmo, pra dar mais mobilidade É isso, a classe vai ser essa aqui Só vou botar aquele scavenger pra não acabar a munição no meio da gameplay, né? Que aí complica A primeira aqui eu vou botar peso leve, porque já fica devagar Então eu quero andar um pouquinho mais rápido E é isso galera, a classe é essa, vou usar esse skin Simbora ver essa arma aí que tá todo mundo falando Vamos jogar aquela domination Com certeza meu áudio tava bugado, porque tava ativado ali o som do jogo Mas já arrumei, eu tava falando que vou botar uma dominação na Rust E é isso, vamos ver se essa arma tá tudo isso mesmo E é nóis, sem enrolação Já comecei aqui Galera, se você quiser outro mapa e não quiser que fique mostrando a Rust Porque tá enjoativo, deixa aí nos comentários Que mapa você quer e tal E é isso Galera, tamo aí fazendo Todo dia tem vídeo aí, galera Então pode correr sempre no canal Eu vou tentar fazer live daqui a pouco aí Daqui a pouco eu tô tentando fazer uma live do sábado Qualquer dúvida aí é só chamar Galera, sempre me pergunta aí Se quiser comprar codepoint, galera Quem quiser comprar codepoint é só me chamar no Instagram Ou no WhatsApp Lá no meu Instagram tem meus apps Se não tiver Instagram Só deixa aí nos comentários se quer comprar CP Que eu respondo E é isso galerinha, fechou? Tamo junto E é isso Bora pra gameplay Vamos ver a mira de ferro Ah, legal Agora entendi porque todo mundo elogiou Tá topzera ela mesmo E é isso Jogando aqui, na minha opinião Esse aqui mais bonito do game A Seraph Essa Seraph, ela tá surreal de linda E é E eu só sim Bora jogar aqui com a RPD A RPD é aí que ela tá forte, galera Ela não é fraca Eu vejo muita gente jogando com ela na rank Não é tipo todo mundo jogando Mas tem sim Cara, essa mira de ferro tá muito top, velho Caraca Cara, o jogo mandou muito com a semeira de ferro, velho Que top Ela mata rápido, né, velho Vamos ser sinceros A arma que mata rápido é uma delícia de jogo Quero saber cadê esse cara que tá aparecendo aqui no meu alerta Estão bugado Simbora Galera, eu gosto da RPD Eu não jogo com ela em rank Porque Não é meu estilo de jogo Ficar com essas rambonas Mas é uma arma divertida de se jogar Caraca, essa mira de ferro tá muito top, galera Caraca, que legal Então Todo mundo hashtag aí Queremos mais skin orbita Pra ter essa mira de ferro Imagina outras armas com essa mira de ferro Cara, isso aqui tá uma Red Dot melhorada Em outros Call of Duty tem esse tipo de mira Caraca Eu vou deixar essa arma na minha classe, velho Olha que top, velho Caraca Agora entendi o que todo mundo tava falando pra mim Que é engraçado, né Todo mundo te chamar e falar uma coisa E tu, caraca Será que é assim mesmo? Vamos testar Eu tava louco pra mostrar essa arma Ó, já dou o dropshot junto Hum, vacilei Se eu desse dropshot tinha matado os dois Meu dedo demorou um pouquinho, ó Meu frag Tava 9 Já faltava metade aí pra Moab Vulgo nook Moab é pra quem joga moderno, hein Caraca, adorei, velho Adorei essa arma Ah, sacanagem Respalda nas costas Caraca, eles não pegaram assim ainda Isso que eu chamo de tomar um pau Partida bem fácil aí, galera Nenhuma dificuldade pra vencer Como já era de se esperar Normal, o game é fácil, né, galera Já foi a primeira Primeira etapa, né Bem easy Cara, essa skin, ela tá bem linda, cara Então, na minha opinião, já compensa Galera aí que não quer Gastar muito na roleta Eu acho que nos primeiros giros Dá pra pegar ela Porque muita gente pegou no primeiro, segundo Se a pessoa tentar uma cinco vezes aí Se der um pouquinho de sorte Pega ela bem fácil Cara, só pelo fato dessa mira de ferro Ela já vale, cara Isso é fato, tá? Surreal Amei essa arma, meu irmão Nossa, que top O jogo manda muito, cara É um pouco quebrada essa mira de ferro Na minha opinião Mas é isso mesmo Olha lá Matando dois, ó Pra pegar a bandeira Eu quero matar todo mundo Esses caras Esses caras que seguram a granada É uma desgraça Só mudaria Eu colocaria a balinha Que eu não coloquei pra varar Cara, melhor mira de ferro do game Isso é fato Porque ela não é nem mira de ferro Ela tá com uma mira laser Assim dizemos Assim dizemos Eita Cara de doze Cara veio correndo Me deu uma dosada Eu tô muito avançado Pra jogar Pra pegar nuca Essas coisas Morri ali, ó Cara de AK-117 E é isso, galera Caraca Gostei muito Vou colocar um pouco aqui na gameplay, galera Nossa, bazuqueira Ó, bazuqueiro Tá vendo pra lá O respawn vai inverter Acabou, galera Já foi a primeira partida Vou jogar mais uma Eu acho que uma foi muito pouco Eu acho que duas Fica legal, né, clã Galera Dá like nesse vídeo aí, clã Trazendo aí Galera Todas as armas que eu pego Eu tento trazer gameplay de todas Independente aí Se é a mais cara da roleta Ou é a mais barata Muita gente tem dúvida E aí a gente consegue ajudar No curso Não vou trazer tudo no mesmo dia Pra não ficar cheio de vídeo No mesmo dia Mas a gente vai trazendo aí Eu trouxe ontem dois vídeos Esse hoje Talvez eu traga um vídeo à noite Aí, não sei Mas amanhã certeza que sim E é isso Primeiro lugar bem fácil E se embora pra segunda Acho que eu vou colocar um TDM Não sei Vou ver o modo aqui O que eu vou botar Acho que eu vou botar um kill conforme Vou dar uma olhada aqui Vamos ver o que tem no destaque aí Olha o contra todos Contra todos voltou Vou tentar jogar no contra todos Não sei se a arma aleatória ou não Mas simbora Vamos ver, hein Se for com arma aleatória Ferrou Mas acho que não Dá pra jogar com a RPD Como que a gente joga esses x1 bolado E a gente vê o que dá Simbora Ganar no scrapyard Mapa top aí É isso Pra mim todos os mapas Tinha que voltar pra ranqueada Tem que voltar o O hijack Que é o Do navio Tem que voltar aqui o house Isso aqui Tudo tem que voltar pra ranqueada Que a ranqueada Eu acho que já tá estruturada Com pouquíssimos mapas Voltando aqui Pra mostrar essa mira de ferro Vou tirar um plant aqui Fechou Perfeito E vamos ver se a RPD é boa no x1 Ela não seria uma arma tão boa Porque no x1 A gente precisa de arma Rápida Mas olha Liga só O cara mirou o primeiro que eu Tava mirado já nele Pra matar ele Faltou sacada rápida Pra matar Eita Já morri nas costas E o cara jogando de Cordite Outro jogando de Ruslendara Só os burguês Nessa partida Quase faleceu Tá travando E se ela tá travando Por causa do meu gatilho Esse gatilho não é tão bom Toma no drop Eita que eu só tomei uma Caraca Nego tá Tragar dando Caraca Esse cara Trai hard como A RPD é uma péssima Para o x1 Mas tamo aí Vou mostrar A arma aqui é boa Para a dominação Tô pra jogar Todo time da Fmatch Mas x1 galera Tem que conhecer a arma Rápido Não tem como Pode falar o que for Cara dança na tua frente Tu faz o que? Só chora Vamos ver o que foi Recorre um pouquinho De longe Ela é horrível O recorre dela Mas médio Médio alcance é bom Tô tomando um Tô tomando uma surra Pra esse cara de cordite Cordite é ótimo Pra x1 Essas armas Assim Olha lá Natou de novo Cara Ela é uma arma muito lenta Galera O ruim da Rambon É isso Era boa Para ficar parado Campeirando Mas foi Ela é uma boa O chá de Rambon No x1 Só é o guitão Maluco Morrer Tá ótimo Tá safe Carrinho pra nós O IG Quero ver agora Vai Quero ver se esse cara É bravo mesmo Agora Batei gente pra caraca Olha lá Carrinho Vamos ver Vamos tentar ganhar Esse game Aqui Eita Tomei Tomei Espera aí Que falta só uma Tentei matar No hipfire Não deu Galera Venci Venci Carrambona Foi difícil Não foi fácil Mas é isso Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa like nesse vídeo Se inscreve Compartilha pros amigos Tamo junto E é Nóis